Como é possível experimentar esses milagres de Deus hoje? Quantos milagres aconteceu com você hoje? Mas você não deu conta disso. Por que você acha que é você que está cuidando de você? Porque talvez você levantou às quatro horas da manhã para tomar banho. Ou às cinco, ou às seis. Outra vez tomou banho na barraca e molhou lá tudo já e pronto. Já tomou banho de chuva. Por que você escovou o seu dente? Eu estou cuidando do meu dente. O dentista pergunta, está cuidando bem do dente? Estou. Você só escova. Faz um dente nascer. Está cuidando do seu cabelo? Faz um cabelo, um fiozinho nascer, só um. Quando a pessoa começa a ficar careca, a gente vê o sofrimento dela. Larga aqui, mas nojinho da orelha cresceu, é puxada. Larga aqui, e põe no laqueio, e desfaz, e põe. Tem uns que faz aqueles implantes, aquela coisa medona e horrorosa. Mas dá na água, coitado. Você não é careca, ou você é careca. Ame você do jeito que você é. Deus está cuidando de você. Mas eu acho que eu que cuidei, eu que penteei meu cabelo. Eu que arrumei, eu que pintei. Nós perdemos essa vigilância, e quando perdemos essa vigilância, perdemos a sobriedade. Quando perdemos a vigilância, essa certeza de que Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida daquele bandido, Deus cuida do seu inimigo, Deus cuida da pessoa que não gosta de você. Nós entramos na sobriedade de Deus. E entrar na sobriedade de Deus é acolher a vida, como esse presente maravilhoso. Acolher a alegria. Obrigada. Obrigado.